O tempo é uma ilusão que usamos para controlar a vida. A morte também é uma ilusão. Tudo que existiu uma vez jamais deixará de existir. Brígida é quase o fim do mundo. O que a senhora está fazendo aqui? Aqui o que a gente tem é a floresta, a lua, o cachoeiro e as lendas. Ouvi dizer que a irmã Inga fez pacto com o diabo. Só podem estar brincando. Nem minha irmãzinha de oito anos acredita nisso. Quem é? A senhora está dizendo que pode trazer alguém da morte. Algo. Ou alguém. Está cobrando o que fizemos no passado. Eu sei que parece loucura, mas o meu filho está sendo assombrado sim. Não é aceitável. É aceitável ter que ignorar tudo isso e dizer que é tudo fruto da minha imaginação? O que é o meu filho está pensando na nossa rede? Vamos! Vamos! Come ou areie! Vamos! 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 Amadeus! Vamos! 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 Amém.